Bom, galera, beleza? Que bacana! Chegamos ao último vídeo da série de sumbas e eu espero que você, a partir deste momento, tenha adquirido bastante conhecimento em relação a esse assunto, ok? Vou mostrar a parte final da suma. Eu queria relatar uma coisa que é bem importante, né? E caso o jogo vá para o tie-break, então o que acontece? O primeiro ato desce, existe um sorteio entre os capitães e aí eles escolhem o lado que vão jogar ou se sacam ou também se recebem. Então, vamos supor que a equipe A está à esquerda do segundo ato e a equipe B está à direita. E a equipe B escolheu sacar. Então, é aquele mesmo processo, né? Abre o quadrinho do atleta que está aqui abaixo na posição 1 e fecha o quadrinho aqui. Vocês sabem que no tie-break existe uma troca, né? Que quando chega ao oitavo ponto, as equipes trocam de quadra. Então, todos esses resultados que estão aqui na equipe A passam para o lado de cá, ao lado direito, e as informações são preenchidas aqui. E a equipe B permanece do jeito que está. Por quê? Acontecendo isso aqui, aí vocês vão perceber que a equipe B foi para o lado esquerdo e a equipe A para o lado direito do segundo ato e também da apontadora. Apontadora ou mesara, como vocês chamam, mas nós na arbitragem chamamos de apontadora. Ok? Então, o restante acontece tudo normal, né? Preenchimento de pontos, substituições, tempo, tá? Então, foi mais para vocês estarem cientes de como que acontece essa parte. Vamos para uma área muito importante agora, que é a área do quadro geral. Ok? Olha só. Ao final de cada set, o apontador que nós falamos, ele preenche a suma aqui, ó. 22 minutos, o primeiro set durou, o segundo 28, o terceiro 37 e o quarto 18. Ok? Na coluna de pontos, que está o P, aí marca o ponto de cada equipe. Ó, no primeiro set, a equipe A venceu por 25 a 22, 23 a 25, 33 a 31, 25 a 15. E há um somatório dos pontos que aconteceram no jogo. Ó, a equipe A fez 106 pontos, a equipe B, 93. Esse quadro, ele é importantíssimo para vocês, porque é aqui que você faz toda a leitura do jogo. Tá certo? Então, ó, vamos ver um pouco mais para frente o que aconteceu aqui. Aqui, são os setes, né? Esse V aqui, ó, quem venceu? A equipe A venceu o primeiro set, a equipe B venceu o segundo, a equipe A venceu o terceiro e o quarto. Aí, somou 3 a 1. Tá? Então, tudo isso tem que bater no final. Ok? Vamos para as substituições. A equipe A no primeiro set fez 4, a equipe B 4. A equipe A fez 3 no segundo e a equipe B fez 6 no terceiro, no segundo. A equipe A fez 5 substituições no terceiro set e a equipe B também fez 5. A equipe A fez 1 substituição no quarto set e a equipe B 4. Ao total, foram 13 substituições da equipe A, 19 substituições da equipe B. Ok? Tempos solicitados. A equipe A fez 1 no primeiro set, 1 no segundo, 1 no terceiro, 1 no quarto, totalizando 4 tempos. A equipe B fez 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, 1 no quarto, totalizando 7. Ok? E aí, no final, nós marcamos a equipe vencedora 3, placar de 3 a 1. Isso aqui tem que marcar tudo certinho. Como eu falei com vocês, isso cabe recurso. E olha aqui, aí você coloca a sigla da equipe vencedora. Você lembra que lá em cima, lá em cima, no preenchimento aqui, tem a sigla de cada equipe. Três letras da equipe A, três letras da equipe B. A categoria também é muito importante, se é infanto ou juvenil, se é juvenil ou se é adulto, se o jogo é masculino ou feminino. Então, todo esse preenchimento, ele é de extrema importância para vocês. Ok? Então, fechamos aí a situação de súmula. E no mais, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à súmula, pode colocar aí nos comentários do vídeo. Aqui, ao final, tem o nome do primeiro ato, nome completo, e o país, o estado, que ele é, do segundo, a apontadora e a apontadora assistente. Ok? Os juízes de linha, caso tenha. E os capitães, eles assinam nesta linha aqui, quando faz o primeiro sorteio. Lembra daquele primeiro sorteio que eu falei com vocês? Que vai iniciar o jogo? Então, eles fazem o sorteio, assinam a súmula e aí vão para o protocolo de jogo. E após o protocolo, eles vão para o aquecimento. Muito obrigado pela sua participação, novamente. Eu gostaria que você deixasse o like aqui no seu vídeo e compartilhasse o vídeo nas redes sociais. Galerinha que está vendo o canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever nesse ícone vermelho que está aparecendo aqui no canto. E você vai receber novas notificações de vídeos que serão lançados futuramente aqui no nosso canal. Bacana? Não deixe de colocar os seus comentários nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação à súmula, coloque aí também, que eu tentarei responder muito em breve. Valeu? Beijo no coração de todo mundo. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.